Ei Beto, será que foi uma boa ideia a gente vir trabalhar nessa pizzaria aqui? Ah, eu não sei, o salário era muito alto, só que dizem que essa é a pizzaria assombrada. É verdade, por isso que eu trouxe até a minha lanterna, porque você já viu que é tudo escuro aqui, né? Sim, a minha tá com muitas pilhas, e também eu trouxe até a minha nerf pra se eu precisar tirar, eu vou usar ela. Ah, eu também, eu trouxe a minha nerf aqui, qualquer coisa se aparecer um fantasma, qualquer assombração, eu vou dar muito tiro de nerf nela. Tá, mas pelo que eu sei, aqui tem os animatronics, né, que são os animadores de festa, e eles dizem que assombram aqui à noite, só que eu não tenho certeza, porque olha, eles tem só uma banda e tal. É verdade, eles tem uma banda própria, esse aqui, se eu não me engano, é o mais famoso de todos, o Fred. Verdade, ele canta, o Bonnie, pelo que eu sei, ele toca, e a Chica, eu não sei porquê, eu nunca assisti. Ah, eu também, eu tenho até medo de assistir, ver o que acontece. E Beto, tem alguém aqui na janela, quem será que é? Olha. Ah, pera, que bizarro, eu, eu acho que eu conheço, não é, um animatronic? Sim, é a Chica, mas o que ela tá fazendo aqui, como que ela apareceu aqui do nada, sendo que, pelo que eu sei, não tinha ninguém aqui na janela. É verdade, era pra ela tá desligada, nessa hora da noite era pra todos os animatronics estarem desligados. Beto, eu acho que eu sei, cuidado. Ah, pera, se esconde atrás da cadeira, sei lá, abre a porta, vai, 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 sai daí, JP. Corre, 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 você viu aquilo? Ah, o que era aquilo? Na nossa sala? Ah, pera, tem o Bonnie, o Bonnie tá aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Rápido, sei lá, se esconde aí, cara. Ai, tá bom, tá bom, Beto, mas tá muito assustador. Eu acho que deve ter alguém colocando essas coisas aqui, deve ter alguém por aqui, nessa pizzaria. Tá, deve ter alguém enganando, sei lá. Ah, pera, olha o Bonnie aqui, calma. Ó, vamos dar a volta, vamos dar a volta rápido, vai, vai, vai. Vai, 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 vamos ver se a gente consegue encontrar essa pessoa que tá ligando os animatronics. JP, a Tica tá aí, e olha aqui no pôster, tem o Golden Freddy, e agora o que a gente faz? Eu não sei, vamos ficar nessa sala porque parece ser mais segura. Olha, eu vou ficar com a minha Nerf na mão e você fica com a lanterna, porque senão eu não vou enxergar nada. Tá, tá, então vai com a Nerf que eu vou aqui clareando o caminho. Eu vou ver aqui se tá tudo tranquilo. Eu vou ter que assustar o Bonnie, pera. Ele sumiu. Ah, e a Tica... Ah, ele voltou pro palco. Ih, pera. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Tenta atirar nele. Vai, vai, vai. Vai. Calma, calma, tá atirando, tá atirando. Será que vai adiantar? Eu não sei, eu não sei. Nossa, eu acabei apagando. Ah, pera. Não tá acontecendo nada, ele ainda tá vivo. Ele é super resistente. Eu acho que ele não tem medo da nossa Nerf, Beto. É melhor a gente procurar um lugar pra se esconder. Tá cada vez mais assustador isso. Tá, tá. Ah, a Foxy tá aqui. Tá, tá, tá. Deixa eu pensar em um lugar bom pra gente se esconder. Ah, eu não sei. Aqui tá a Tica. Caraca. Ah, ela tá aí. Tá, tá. Me segue, me segue. Sei lá. Aqui, aqui é o quê? Aqui é o banheiro, não é? Ah, eu acho que sim. Mas, Beto, eu tô ficando com muito medo. Que barulho é esse? Você ouviu um grito? Eu tô ouvindo, Beto. Eu não sei. Vamos voltar pra aquela sala. A gente tem que checar as câmeras. Tá, tá. Ó, vai com cuidado. Pera, a Tica tá aqui, ó. Melhor a gente não ir pra esse lado. Tá, deixa eu pensar. Vamos pra... Ai, caraca. Ela tá se teletransportando. Ah, ela tá querendo me matar, velho. Vamos voltar pra sala, Beto. Vem, vem, vem. O Bonnie tá aqui. Pera, eu tô ouvindo alguém resmungar. Pera, pera. Eu vou tentar entrar na sala e fechar a porta. Vai, vai, vai. Eu consigo, eu consigo. Fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Você não tô conseguindo fechar. Você fechou já, boa? Cara, isso aqui tá muito tenso. Eu não sei quanto tempo a gente vai passar com esses animatronics aqui. E olha só, a Tica tá bem na nossa porta. Beto, é melhor você checar as câmeras. Dá uma olhada se tem alguém aqui perto. Tá, tá, deixa eu dar uma olhada nas câmeras. Pera, olha aqui na câmera 1 parece que não tem nada. Eu vou ver a câmera 2 aqui. Tá, deixa eu usar minha lanterna. Parece que aqui no palco eu não tô conseguindo ver. A câmera não tá funcionando muito bem. Eu não sei. Parece que essas câmeras estão quebradas, fala a verdade. Eu acho que os animatronics estão tentando desativar elas pra que a gente não saiba onde eles estão. Sim, porque as câmeras elas nem tão querendo acender a luz. Ah, e agora tá. Eu vou checar mesmo assim. Ah, Beto, é melhor você voltar aqui. Sai das câmeras e vamos tentar arrumar um jeito de sair daqui. Eu tô ficando com medo. A bateria da porta vai acabar logo, logo. Ah, calma, calma. É, olha, a gente tem que pensar em um plano. Deixa eu ver se o pôster voltou ao normal, porque ele tava com a cara do Golden Freddy. Olha, agora tá normal o pôster. É verdade, agora tá só o Freddy. E o único animatronic que eu não vi até agora foi esse Freddy que tá no pôster. É verdade, eu já vi o Golden Freddy, eu já vi a Tica, o Bonnie, a Foxy. O Foxy, na verdade, eu não sei, eu tô ficando louco. Eu também, eu tô ficando maluco aqui, Beto. A gente tem que dar um jeito de fugir daqui, ó. Ah, o Foxy. Calma, 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 JP, olha. Eu tive uma ideia. Como o único animatronic que eu vi que não tá se movendo é o Foxy, eu posso, sei lá, tentar conversar com ele. Vai que ele realmente tá desligado e tem algum jeito de a gente desligar eles. É verdade, pode ser que ele tenha alguma ideia pra salvar a gente, ele pode até ser amigo. Tá, olha, eu vou ver se, sei lá, ó, ele não tá, sei lá, parece que ele tá falando, não parece? Aham, ele tá cantando, mas ele tá parado. Beto, eu acho que é melhor a gente não ficar perto dele, eu acho que ele também tem vida e deve ser do mal. Ah, é rapidinho, é rapidinho. Tá, eu não encontrei um botão de desligar nele, mas o que a gente vai fazer, cara? Os animatrones aqui não param. Olha, a Tica tá aqui, deixa eu ver se eu encontro bem rápido o botão de desligar ela, tá? Ah, tá, deixa eu ir nas costas. Ah, pera. Cuidado! Ah, calma, calma, eu vou ver aqui do Bonnie. Pera, ele tá segurando o que na mão? Eu não posso ver, eu vou ficar escondido aqui. É uma guitarra, só que não tem nenhum botão de desligar. Eu acho que ele é imortal, a gente tem que sair daqui, vem, me segue. Tá, tá, ó, vamos ficar aqui. E, ó, já sei, agora deixa eu tentar atirar, não sei se sua arma tava sem tiros. Deixa eu tentar atirar agora. Beto, eu achei uma coisa assustadora aqui. Ah, o que é isso aí? Eu não sei, mas olha só. Tem várias cabeças de Freddy. Ah, eu acho que aqui é o lugar que os animatronics são feitos. Olha, aqui tem um esqueleto de um animatronic. Sim, e olha atrás de você? Ah, ah, pera. Mas, que... Olha, aqui tá a câmera que eu tava usando. Ah, e agora eu sei o que tava atrapalhando a minha visão aqui dessa câmera. É esse Bonnie que está desativado. Ai, vamos sair daqui, Beto. Eles vão tentar matar a gente se eles perceberem. Vem, 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 vem. Tá, tá, eu vou, eu vou. Eu tô indo, eu tô indo. Tá, pera aí. O que foi, o que foi, o que foi, cara? Olha aqui. Aquele pôster voltou a virar do Golden Freddy. Olha esse barulho. Eu tô ouvindo um grito. Será que ele tá na nossa sala? Tá, eu tenho que checar. Ele não tá. Olha, vamos voltar pra sala. Fecha a porta. E agora eu vou ficar checando aqui as luzes. Cara, e mesmo eu estando muito assustado, eu tô com fome. Eu vou ter que comer uma pizza aqui, cara. É, boa, boa, boa. Eu também tô com muita fome. Vou comer uma pizza também. Tá, eu vou tomar um pouco de refri. E deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Parece que ainda não tem ninguém. Ah, pera, 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 pera. Calma, calma. Aqui é o Bonnie. Tá, olha, a gente tem que pensar em um plano, cara. Eu não sei como a gente vai desativar eles. Ó, eu já sei. Você fica com a arma e eu vou checar as câmeras pra ver se eu não encontro nenhuma pra, sei lá, a sala de controles. Eu não sei. É verdade. Checa as câmeras. Talvez tenha uma saída. Eu vou ficar com a Nerf. Tá, eu tô procurando. Ah, agora a luz das câmeras voltou a funcionar. Tá bom, câmera 4. É, tá. Ah, pera, pera, pera. Ah, a Chica tá aqui. Tá, calma, calma. Eu percebi. Tá, eu vou voltar aqui, ó, ver as câmeras. Tá, aqui tá o pôster normal do Fred. Aqui tá a Chica na porta, tá bom. A gente já sabe. É, aqui é outra câmera. E, pera, que lugar que é esse aqui? Ah, aqui. É o porão, tá bom. Câmera 3 agora a gente já foi. Ah, você tá olhando aí, né, JP? Sim, tá tudo, tudo tranquilo. Aquela Chica que tava aqui, ela até sumiu. Ah, e agora, olhando aqui naquela câmera que tava aquele animatronic... Ah, sai! Socorro! O que, Beto? JP. O que? Ele atacou a câmera. Eu juro, eu juro. A gente vai ter que investigar isso agora. Tá bom, eu vou te seguir. Você sabe o lugar. Eu só vou usar a lanterna. Cara, eu juro pra você. Eu tava olhando na câmera e sei lá, eu não sei se eram os olhos dele. Alguma coisa apareceu na câmera. Ih, eu só consegui fechar na hora. Cara, em que lugar é esse? Ah, é naquele lugar que os animatronics são construídos. Olha, passa longe da Chica rápido. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô correndo. Deixa eu ver. É aí, é exatamente aí. Eu não sei mais. Ele fez alguma coisa, cara. Deixa eu ver. Ah, olha os olhos dele. Eu tô vendo. Ah, agora, pera. Lembra que era o Bonnie? Agora virou o Freddy. Sim, sim. Vamos sair daqui, Beto. Eu tô ficando com muito medo. Eu não tô vendo nenhuma fuga daqui. Tá, olha. Eu acho que o único jeito da gente... Pra gente aqui, eu já tô falando tudo errado. É enfrentar os animatronics. Não dêem outro jeito, cara. Ficar se escondendo não vai dar certo. É verdade. A gente vai ter que enfrentar de uma vez por todas todos eles. Tá, olha. Vamos voltar pra sala e vamos ficar atirando neles. Pra tentar resolver esse problema. Ah, eu vou atirar. Eu vou atirar em todos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tô voltando aqui pra sala. Ah, pera. A porta aqui tá fechada. Eu vou ter que ir pelo outro lado. Ah, pera. Acende aqui. Acende a luz. Acende a lanterna. Eu vou ficar atirando neles. Sai, sai daqui, Tica. Sai daqui, sai. Você sai. Sai. Ah, pera. O Bonnie saiu. Ah, será que eu consegui matar o Bonnie? Ah, eu não sei. Claro que não. Ele tá aqui do nosso lado. Cadê, cadê, cadê ele? Ah, sai daqui, Bonnie. Morra de uma vez por todas. Tá, ele não morre. Cara, eu tô ficando até assustado. Nenhum animatronic morre. Ih, pera. O pôster do Golden Freddy está aqui. Pera, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que ele deve estar por perto. Ele não tá na nossa sala. Tá. Ah, tá. A gente tem que pensar em algo rápido. Eu vou esperar ele aparecer e eu vou matar ele. Ó, deixa até as portas abertas pra se os animatronics que aparecerem, a gente dá um fim neles. Tá bom, eu vou abrir todas as portas, Beto. Fica preparado com a sua nerf, hein. Tá, tá. Eu tô preparado. Deixa eu ver se algum tá aparecendo aqui. Não, não. Aqui não. Aqui. A tica, rápido. Atira nela. Sai daqui, tica. Sai, 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 sai. Ah, sai, sai. Ah. Ela não morre. Ela não morre mesmo. Ah, me ajuda, Beto. Me ajuda. Ah, pera. O Golden Freddy. Acaba com ele. Acaba com ele. Socorro. Ah.